Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo igual por aqui! Olha, o gol foi merecido, coisa e tal, mas o fato é que valeu aquela máxima do quem não faz toma. O adversário vinha jogando a pá de calma, mas acabou cedendo esse empate nessa hora. Um gol com muito estilo, golaço. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL